Taxa de juros, sobre dólar, por que que vai subir, inflação, banco central, o que que tá errado aqui, o que que tá errado lá, qual é o problema americano e essa dívida que tá sendo feita, enfim, é muito interessante, cara, pra passar o tempo e, entendo eu, pra você criar um cenário pra longo prazo, tá? Eu, pra passar o tempo, pra longo prazo, eu sou péssimo, sabe? Eu prefiro botar meu dinheiro no fundo de investimento e alguém pensa nesse longo prazo pra mim, eu terceirizo isso, tá? Agora, pra trade, tá? As coisas precisam ser mais simples e mais objetivas, tá? Então, se eu for estudar, e eu poderia te explicar a influência do dólar na BDR, assim como a influência do preço do papel que dá origem à BDR, tá? O que que cada um, na sua composição, pode ou não ajudar a BDR e tudo mais e tal, a gente ia fazer 500 mil contas e, no final das contas, nós chegaríamos à conclusão de que existe uma coisa mais simples, que é o seguinte, você quer operar dólar ou você quer operar BDR de Apple? A gente tá falando de trade, tá? De curto prazo. André, eu quero operar BDR de Apple. Então, cara, esquece Apple, esquece o dólar e foca no gráfico da BDR de Apple, tá? Isso vale também pra aquela coisa, André, quando o índice sobe, o dólar cai, quando o dólar sobe, o índice cai. Então, eu posso olhar o dólar subindo e operar o índice? E para tudo, né, cara? Vamos fazer o seguinte, o que que você quer operar mesmo? O índice. Para de olhar o dólar, cara, olha pro índice, né? Pra que que... André, eu posso dirigir o carro de ré, mas olhando pelo retrovisor? Pode. Mas, no mínimo, eu vou achar que tu é doido. Pra que que a gente vai olhar pra uma coisa, se a gente tem o gráfico do que a gente quer operar, entendeu? Então, todas essas discussões em torno do que faz o mercado se mover e tal, acho que são muito legais. A gente aprende muito com elas. E pra criar um cenário pra longo prazo, é algo realmente necessário pra quem deseja criar um cenário de longo prazo. Mas pra trade, Ricardo, as coisas, no meu entendimento, precisam ser mais simples. Então, quer operar BDR, olha pro gráfico de BDR e, cara, é o suficiente, tá? Então, quer comprar BDR de Tesla? Olha pro gráfico de BDR de Tesla, que este gráfico é o resumo de tudo que você precisa entender da composição do preço da BDR de Tesla. Ali tá inserido a variação do dólar, a variação do ativo, a variação das maluquices do CEO, a variação dos bitcoins que ela comprou. Tudo tá ali dentro, dentro da cotação de BDR de Tesla, tá? Isso eu demorei pra entender, mas a partir do momento que entendi e passei a aplicar, simplificou muito a minha vida. Tá bom? Tchau, tchau. 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 Tchau.